Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão envolvendo data, então pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá! No ano, o dia 17 do 6, aniversário de Bruno, aconteceu numa segunda-feira. O aniversário da irmã dele, Camila, é dia 7 do 11. Nesse mesmo ano, o aniversário dela aconteceu em 1 barra 1, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Bom, eu consigo resolver essa questão se eu souber quantos dias tem do 17 do 6 até o dia 7 do 11 e, como eu preciso saber o dia da semana, dividir por 7, porque são 7 dias na semana. Para eu fazer isso, primeiro, eu vou listar os meses de junho até novembro. Então, vou colocar aqui do lado, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Tranquilo? Perceba, o aniversário do Bruno é no dia 17 de junho. Quantos dias se passam do dia 17 de junho até o último dia de junho, contando com o primeiro dia lá, a ser contado que é o dia 17? Primeiro, quantos dias tem o mês de junho? Quantos dias tem cada mês? Para a gente descobrir isso aí, basta você fechar a sua mão e aí começar de janeiro até julho contando nos nós aqui, nos ossinhos e nas pelinhas. E toda vez que o mês ficar aqui em cima, nos ossos, é 31 dias, ou ficar na pelinha, 30 dias, ou janeiro, tem a exceção que é 28 ou 29, dependendo do ano. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Perceba que junho, então, tem 30 dias e julho, 31. Continua agosto daqui, de cima desse mesmo osso. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, descobri todas as quantidades de dias de cada mês. Junho tem 30 dias, só que eu vou começar a contar a partir do 17, que é o aniversário do Bruno. Para eu descobrir quantos dias se passam do dia 17 até o dia 30, eu preciso fazer 30 menos 17. Só que como eu quero contar com o dia 17, vou incluir ele nessa conta, eu acrescento mais uma unidade. Por quê? Porque senão a gente já está contando só 18, 19, 20, 21, etc, etc, até o dia 30. Quando você acrescenta mais um, aí sim eu começo a contar a partir de 17. Você pode fazer o teste aí, contando esses dias na mão, filha. Dá 14 dias, né? Julho, 31 dias. Agosto, também 31. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. E novembro, tem 30. Só que eu vou só até o dia 7 de novembro, que é o aniversário da Camila. Então, 7 dias. Quantos dias, então, a gente vai ter daqui até aqui? Somando tudo, 30. 1, 2, 3, 4, dá 120. Mais 3 unidades, então 123. Mais 7, 130. Mais 14, 144 dias. E, como eu havia dito, agora eu vou dividir por 7, porque é a quantidade de dias que tem em uma semana. Dividindo 144 por 7, 14 por 7 dá 2, sobra 0, abaixo 4. 4 por 7 não dá, porque é menor. Então, eu pego o menor múltiplo de 7, abaixo de 4, que é o próprio 0. 7 vezes 0, 0, para 4, 4. Acabou a conta. Então, perceba que, nesse tempo todo, deu 20 e resto 4. O que significa isso? Vão percorrer 20 semanas completas. E na vigésima primeira, vai só até o quarto dia. Como a questão fala pra gente que o Bruno faz aniversário numa segunda-feira, Então, eu vou começar a contar a partir da segunda-feira, no dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nem precisava ter ido até o domingo, né? Não importa só até o quarto dia, porque é exatamente o dia que vai cair o aniversário da Camila. Primeiro dia, segundo, terceiro e quarto dia. Olha lá. Eu afirmo que a Camila faz aniversário numa quinta-feira. Olha a letra C. Se você não entendeu ou pensou diferente de mim, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.